Olá, hoje em Software faremos um resumo daquilo que foi a Build Conference 2013, mas sem saltar os tópicos de gaming e hardware. Bem-vindos às UAM News. Começando por hardware, depois da AshRock e da ASUS, foi a vez da Zotac de lançar a sua motherboard chipset H87 Mini ITX. A H87 Mini ITX está à venda na Amazon do Japão pelo um preço que se converte em 114€ e traz no seu corpo de 17x17cm uma slot PCI Express 16x uma slot Mini PCI que está ocupada por uma placa Wi-Fi N uma Mini SATA e suporta processadores Intel de 4ª geração e memórias DDR3 até 1600. A Evelix lançou para a internet algumas fotos do LG Optimus G2, um smartphone com uma câmera de 13 megapixels, 2GB de RAM e um GPU Adreno 330, que dá ao telemóvel suporte para resoluções até 2K. Passando para a software, a Microsoft lançou oficialmente a preview do Windows 8.1, que, para além de opções de customização, oferece suporte nativo para impressão 3D, acesso rápido ao SkyDrive e bugs em alguns periféricos. Para além do Windows, a Microsoft também falou numa versão Office com uma interface Metro que não sairá este ano e um novo Visual Studio com cerca de 5.000 APIs novas para os programadores criarem as aplicações para o Windows através de todas as plataformas. Saltando para a gaming, a Microsoft confirmou que o sensor Kinect que vem com a Xbox One não será compatível com a PC e que, para tal, será necessário comprar um segundo Kinect específico para a PC. Depois da consola Uia e do Nvidia Shield, o Wall Street Journal tem informações que apontam para a Google estar a criar a sua própria consola de jogos, baseada em Android. Para terminar, para aqueles que criam itens para Dota 2 e Team Fortress 2, o Steam criou uma atualização que permite aos criadores partilharem o lucro que têm. E por hoje é tudo. Eu sou o Xobre e vocês tiveram um episódio com um atraso de um dia da ZWAM. Pelo que peço desculpa. E por hoje é tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti